Tô passando mal Quer chupa, chupa direito, só não engasga com o meu As novinhas As novinhas Tá mamando bem Tô passando mal Quer chupa, 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 chupa direito Quer chupa, 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 chupa direito Só não engasga com o meu Tô passando mal Quer chupa, chupa direito Quer chupa, chupa direito, só não engasga com o meu Quer chupa, chupa direito Quer chupa, chupa direito Quer chupa, chupa direito, só não engasga com o meu As novinhas As novinhas As novinhas Tá mamando bem As novinhas As novinhas Transcrição e Legendas Pedro Negri